Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês e é o seguinte, rapaziada, a gente faz um tempo já que tá nessa casa, já tá morando nessa casa, mas hoje, rapaziada, eu vou passar esse finalzinho de tarde até escurecer na casa antiga, rapaziada, isso mesmo, os meus amigos ainda não sabem, eu não falei nada pra eles, eu vou chegar lá e falar assim, mano, hoje eu vou ficar até escurecer na casa antiga e eu vou precisar da ajuda do meu parceiro, Elton! mais conhecido como vigilante de toda a segurança dessa casa, mano, hoje, rapaziada, eu estou indo na casa antiga, vou ficar dessa tardezinha lá até escurecer lá, vou ver como que a casa tá, não, não, sozinho não, né, vou chamar o Bocó pra ir comigo, coronado, chifrudão, que o Boquinha já conhece, né, que ele pega a irmã dele, né, ah, mano, quer subir lá na outra casa antiga comigo? viado, eu não vou, tô com medo de ir lá, viado, sério, é o mesmo? eu fico lá sozinho esses dias, mano, eu acho que, será que dá muito medo de ficar lá sozinho, cara? sozinho é outro nível, Léo, eu acho que, eu acho que deve ser também, viado, é outro nível, será que os quartinhos dos caçadores, né, você tirou tudo, as coisas tá lá, a boneca tá lá ainda? puta que pariu, que bosta, Boca, quer ir lá? falei pra você não ir eu acho que eu vou levar o narguinim lá pra mim, hein, Léo? vou levar esse aqui, então não, não, eu levo ah, tá bom, então ô, 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 Ti, quer ir comigo? vou lá na casa antiga se fosse mais cedo, eu iria, porque eu tô com a minha nenê hoje aí, se não ia lá com você eu vou dar maldade o quê? cadê a perna? ô, perna? perna lá perna lá briga, não vem aqui, não perna, vem aqui com o tirão ai, nenêzinha vamos fazer maldade? vamos? fazer o quê? maldade ir lá na casa antiga pegar a boneca do Renato e jogar fora a boneca assombrada uuuh vamos? vamos ela falou vamos vamos, não tô enganando não você vai comigo, né? tem uma boneca inteira aí na casa antiga vamos comigo? aí, ó, viu? a gente tem uma boneca pra brincar mal sabe ela que é boneca amaldiçoada tadinho, agora ela vai querer ir, vovó? você quer, Perla? quer viu? ela quer, a única que quer ir comigo, brincar de boneca amaldiçoada na casa antiga mas, Perla o quê? eu vou contar a verdade pra você o quê? eu vou ficar até de noite lá e dar medo ai, eu quero ir pra eu quero ir pra minha casa ó, eu vou falar a verdade lá dá um pouquinho de medo então, eu acho que quando o Léo for de dia eu vou passar uma tarde na piscina lá aí você vai comigo, pode ser? tá bom? vamos agora? não, agora eu vou lá ficar com medo porque vai ficar de noite entendeu? não, eu quero de dia de dia? mas vai ficar de noite agora ele tá falando assim que vai dar muito medo se você for agora mas eu quero ir você quer ir? sim então vamos passar medo iiiiuh vamos, 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 vamos você quer ir mesmo? quer? ela vai comigo tchau pai tchau a gente vai à noite é o Léo doido? tchau onde é que é estranho? ah, lá na outra casa você quer ir? é é de noite? eu tô indo? ó, eu vou ir? você vai mesmo? ai, então vamos ó, coronado, vamos vamos na casa assombrada vamos na casa assombrada vamos ó, aqui eu vou pegar o carro pra gente ir, tá bom? tá bom vamos e agora, rapaziada? como que eu falo pra pérola? oi? tô esperando eu? tô esperando o tio coronado fala pro tio coronado aí safado vem vem vamos vamos coronado como que eu falo pra ela que a gente vai ver a boneca amaldiçoada? você falou pra pérola? ela falou ela só vai brincar com criança ela falou assim boneca? vamos como que eu falo, Thiago? você vai você vai mas você é corajoso? eu sou mais mas você tem que ir? eu acho que o pai tem que ir vamos então, aí, Cê? vamos então como que a gente vai? a gente vai com o carro do tio Léo tá bom? perolinha tem certeza, pérola? sim mesmo? sim vai ficar de noite? não quero que você chora porque o Léo vai ficar de noite lá você quer ir mesmo? mano, como que eu faço? e agora? você quer ir mesmo? quero você vai ver a boneca? a boneca é feia? nossa, ela vai chorar, hein, mano nossa ela vai chorar pra caralho é mesmo ela tá aí, nação, que é a Barbie, viado não é a Barbie é, ó é uma boneca só que ela é uma boneca velhinha entendeu? vai, velha, disse fala o que você quer falar? onde que é? você tá pensando? sabe a naquela casa antiga onde que a gente morava antes? sim é lá eu quero ir você quer ir? então vamos então vamos fecha a porta, pérola fecha a porta aê vamos então? vai ficar de olho vai ficar de olho? de joelho? sim não, você tem que ficar sentadinha que o Léo vai passar cinto no C ó, passa aqui ai menina você é doida você é mais corajosa que seu pai tá preparada? então vamos bate aqui você gosta do tio Léo? gosto eu sou o mais legal, né? sim o mais brabo, né? então soca aqui chegamos perolinha o que que foi? peraí, vem cá bom rapaziada chegamos aqui em casa perolinha essa aqui é a casa antiga lembra? o que foi bebê? dá uma mão pro tio Léo vamos lá ver a piscina como tá? se tá suja olha minha bicicleta aqui nossa minha bicicleta tem que levar lá pra outra casa o que foi? não é? eu tô medo ah, mas a gente só vai ver e ver você quer voltar? quer voltar? ô meu Deus o que eu faço com o neném? quer que eu levo você no colo pra ver a piscina? vem vem cá o nenenzinho ó o tio Bruno vem ver a gente nem ó, tá assim na argila você tá com medo? o mané tá aqui é, a gente tá aqui não tem ninguém aqui ó a casa antiga rapaziada do céu olha quanto tempo que faz que a gente não vem aqui pérola legal você lembra quando a gente veio aqui? sim eu te dei slime olha a piscina olha, tá limpinha caramba e eu entro nessa piscina aí coronado safado a boneca antiga oi? a boneca antiga você quer ver a boneca antiga? sim eu vou trazer ela aqui, tá? pode ser? sim ou você quer ir lá comigo? quer ir lá comigo? segura aí, Bruno Bruno? Bruno? você é Bruno? que estranho tá segurando o meu brinco olha aqui o outro brinco a gente vai ver a boneca ah, viado vai me chortar da criancinha você quer ver a boneca? a perela é mais corajosa que você a perela é mais corajosa que o Thiago ó, estamos vindo aqui aqui é o quarto do papai não, eu quero ver a boneca você não quer ver a boneca então não, vamos ver a boneca pode ser? combinado? é, vamos lá no outro lado então é, vamos lá do outro lado ali vem nós não vamos ver a boneca coisa nenhuma então você quer ver a boneca? ué não, você não quer não eu quero então vamos ali não, no colinho no colinho? eu pego a boneca e trago aqui então não pode ser? não, tô com medo tá com medo, nenenzinho? oh, meu Deus do céu oh, meu Deus ó, eu acho que chegar lá você vai ficar com medo? eu vou ué então vamos ali, vamos ali ai, meu Deus ué eu não vou te mostrar a boneca nenhuma não vai ficar aqui na piscina não, não vai ficar na piscina não mas vai sim ai você vai ficar com medo você quer ver a boneca? sim o que que eu faço, gente? arrumou pra cabeça você quer ver a boneca ou não quer ver a boneca? eu quero quer? sim você quer que eu traga a boneca aqui? eu vou pegar a boneca então é, então vamos ficar aqui vai lá, vai lá mano, eu não sei o que eu faço, velho e aí eu vim aqui ver a casa antiga do jeito que ela tá e tipo assim, a pérola aquizinha e agora não quer ver agora quer ver e não quer ver o que que eu faço, Bruno? indecisão? ai, meu Deus do céu mano, eu vou lá pegar a boneca e vamos ver se ela vai querer ver a boneca tá tudo ligadinho, tudo bonitinho mano, olha a nossa casa antiga, rapaziada do jeito que tá tá sem nada, sem imobília nenhuma mano, que doideira quem você acha aí, como é o merdo? equipamento de fazer fumaça? equipamentos estão fazendo equipamento de fumaça também gosta de não esquecer não, tem um monte de coisa que tem que pegar da casa antiga tem os quadros legal, pérola? a gente só veio na casa antiga só a gente veio dar uma abortinha ó, o coronado vai fazer cagada ó, você vai fazer deixa, faz aí, pérola faz você atira nela, atira nela, atira vai, puxa, puxa puxa, puxa esse aqui é o... quebrou mano, eu se fosse tio seria igualzinho a sua hoje, mano nossa e bom, rapaziada aqui está o quarto dos caçadores de lendas vamos ver se a boneca tá aqui ainda, mano olha, as armas estão aqui, eu acho olha aqui, que louco, rapaziada mas eu não tô vendo a boneca será que o boneca está aqui? ah, moleque tonto ah, agora assustou cadê a boneca, mano? boneca bonequinha mano ah, mano arrumei pra cabeça arrumei pra cabeça ô a boneca não está mais aqui, eu acho eu acho que eu acho que o Renato deu pro pro clone ele mandou pro clone a boneca não está aqui ah, nem está aqui a boneca nem vai ter mais medo é mesmo ah, moleque tira esse aqui ué esse aqui é pra mim? vamos dar uma voltinha na casa? vamos dar uma a bichinha é, a boneca nem está aqui mais não não quer ir adentro? não quer ir adentro? eu vou lá e já volto então pode ser? só o brinquadinho pra você ué, você me deu? não ah, perna bipolar dá pra entender tá garota sai da minha bota rasgou minha roupa queimou dois mortos sabe nas peças? vai vai lá em cima vamos ver como está meu quarto antigo quarto dos meninos rapaziada os escravos mano que louco aqui olha o que está acontecendo aqui? mil? mil está aí? lá embaixo? olha aqui mano os caras estão pintando aqui salve ah vocês estão pintando olha ali as latas de tinta bom trabalho aí pra você estou dando uma averiguada aqui nas coisas aqui rapaziada meu antigo quarto ó mano tá cabuloso aqui porque olha aqui mano tá tudo aberto que louco olha o meu espelhão mano meu quarto era tão bonito rapaziada vocês lembram? mano vocês viram o jeito que era meu quarto? eu tenho que pegar esse negócio e colocar no meu outro quarto novo e esse aqui também e esse negócio aqui de jogar bola tem que levar pra outra casa também ah mano é isso vamos ver como que eu acordo o Renato agora vamos ver vamos ver vamos ver hum tem chato hum tem segredos hum eu tenho que levar essas duas caixas meu parapente tem uns led ainda no meu banheiro antigo mas eu acho que é só isso deixa eu apagar essas luzes aqui senão vai vir conta cara então rapaziada o finalzinho de tarde já está chegando aqui e véi eu estava com saudade dessa casa mano ainda ela está passando por umas reformas a gente tem algumas coisas aqui ainda meu golzinho está aqui eu tenho que levar eu quero ainda gravar um vídeo pra vocês passando uma noite aqui mano vai ser tão louco porque é uma casa que não tem nada tá ligado nada nada tipo você fala tudo dá eco então ô Coronado safado safado quer perder um pedido? duvido você ganhar de mim duvido você não é homem você ganhar de mim eu te demito você ganhar de mim quem perder pula na piscina demorou então fechou melhor de quantos? não demorou demorou melhor de três? melhor de quantos? mano eu ganho de ser quem chegar assim primeiro? pula na piscina demorou demorou então agora agora taco vem gravar esse grande jogo aqui Pérola Reis você vai ser a minha líder distorcida você está com medo ainda bebê? ô nenenzinho quer voltar pra casa? quer? eu vou levar você então tá bom? tá bom? meu cachinho pico rosto ô que coisa mais linda meu deus estamos novamente aqui com Pérola Reis e Teco Teco a indecisão a indecisão domina sobre essa casa? responde pra eles agora você está com uma cara de assustado e não tem nada aqui bebê você quer ficar aqui ou quer ir embora? você quer ficar aqui agora? então ladies and gentlemen coronado venha perdendo um grande futebol aqui ó Pérola você vai torcer pra mim né? porque o coronado ele vai pular na piscina a gente tem uma partida de futebol azelar aqui vai ser o grande jogo ó o campinho já está formado a bola já está aqui opa opa ó pérola você vai torcer pra mim ou pra ele? quem que você quer que pule na piscina? em vai pérola torce aí pra mim que o leozinho vai ganhar esse grande campeonato tec grava pra mim e segura aí nossa senhora eu quero essa bola esse campo aqui e essa bola? e a bola pra ficar vai terminado ó você falou mano quem chegar no 5 primeiro ele pula na piscina não quem chega no 5 o outro que pula ué é verdade você é burro? vai pode começar? olha lá vai começa vai um ponto pro tio Léo deixa eu tirar meu boné é o chifre eu vou mandar quem que você acha que vai ganhar a pérola? olha lá dois tô ganhando o tio Léo tá ganhando torce pra ele vai vai ué 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 o tio vai ganhar eu vou ganhar mano você sem perder você pula na piscina menor de 10 toma 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 ae 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 o tio Léo perdeu um ponto ae e ele vai ter que pular na piscina ae não ele vai ganhar ele não vai entrar calma aqui rapaziada eu vou ganhar bate pérola bate 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 só falta um ponto pro tio se eu fizer mais um a bola é minha se eu fizer mais um ponto ah mais um ponto ele ganha ae 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 perdeu um ponto o tio Léo 4x2 4x2 pérola vai 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 peraí volta o saco vai 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 pular na piscina vai vai fica vindo ae ele vai pular na piscina oi você vai ou não então vai então tira o tênis vai ganhamos pérola bate aqui bate bate agora ele vai pular olha ele pulando agora mano ta escurão aqui vei quando eu vier aqui eu tenho que trazer uma lanterna vai coronado safo usando meus equipamentos de cobrir o corpo mano ta frio hein vei ah pronto vai coronado vai logo moleque idiota uau 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 dá risada com a cara dele uau 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 k af innerhalb da eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou mano vindo aqui na casa antiga deixe muito seu like se inscreva no canal se você não for inscrito e velho tava com uma vontade uma saudade de jogar essa bolinha e e a perolinha veio junto é nóis né perolinha gostou da casa antiga então bate aí é nóis tamo junto hein você quer falar tchau no meu vídeo você é tão bonitinho quando você fala tá bom então mano eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou deixa o like valeu falou boi